Cara, deu serviço aqui, hein, velho? Mais um dia dormindo depois das 6 da manhã, hein? Bom, gurizada, então aí tá montado o kit embreagem, né? Muito legal essa ferramentinha aqui, é a primeira vez que a gente usa. A gente usava sempre um cachimbo, que não é ideal, só que a gente não tinha essa ferramenta aqui na oficina do Thiagão. Era dois cachimbo, na verdade, né? Era um pequeno e outro virando encaixado e eles centralizavam. Mas pra ficar 100% mesmo, só com essa daqui, que é bem legal. Ela é de plástico, bem simples, e aqui na oficina dos Piares tem, facilita bastante o trabalho. Então o platô já tá no lugar, agora a gente vai vir e colocar o câmbio. E por que a gente tá colocando o câmbio antes do cárter? É pra garantir que o alinhamento, tem alguns parafusos do câmbio que vão presos no cárter. Então se a gente colocar o cárter antes, a gente pode tá desalinhando isso e forçando o cárter. Depois colocando o câmbio, os parafusos do câmbio são as bitolona grossa, pode puxar um pouco o cárter aqui. E até empenar a tampa e tal, né? Essa foi dica do Marcon, nosso amigo aí. Também é um dos caras que tá encabeçando essa oficina aqui dos meninos. Então show de bola, hein? Outra coisa que vale a pena falar aqui no Gui, o volante do motor dele é zero. Provavelmente foi trocado por algum antigo dono já. Esse jogo em relação a essa parte frontal do volante com a cremalheira, que é a parte traseira dele, é o jogo do volante bimassa. Isso é o jogo que ele tem, ó. É bem pouco. Pessoal, então uma dica pra quem tem as BMs aí com câmbio manual. Aqui no garfo, ele tem esse mecanismo aqui que é um grampinho e uma travinha que vai logo embaixo. Vou mostrar pra vocês aqui, se eu consegui tirar. Essa travinha aqui, esse pininho aqui, ele é feito no material, tipo plástico, não sei que material que é. Ele acaba achatando a base aqui e o garfo acaba baixando demais e essa ponta acaba acertando no platô. Isso já aconteceu aí com um amigo nosso. Então, o pessoal faz o upgrade de fazer esse pino cozinhado, material metálico aí, um bronze, né? Então, quem quiser essa pecinha, o Thiagão tem a venda aí. É R$70,00, né, Thiago? R$70,00. R$70,00 de venda. Vocês vão ver que se você for comprar lá fora, é mais caro que isso, cara. Essa pecinha lá, o pessoal cobra bem caro. E é um upgrade legal aí pra embreagem pra você não ter problema, né? Às vezes você precisa baixar uma caixa só por causa de uma besteirinha dessa. Então, já é bom montar novo. Nesse caso aqui, já vou montar zero. A embreagem tá montada, tá no lugar. Troquei esse garfinho aqui também de metal, que o meu tava quebrado. E já coloquei o pino metálico ali. O pino metálico, ele vem a medida um pouquinho maior, é só dar uma agastadinha na lixa e entrar com ele. A hora que ele entrar, um pouquinho, dá uma batinha com o martelo pra ele entrar bem prensadinho. E aqui já tá operando a embreagem. Os parafusos do câmbio estão todos na mão aqui, ó. Bora colocar no lugar esse câmbio aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, gurizada. Amanheceu o dia. Vamos ver. Ó, 6h35. O motor, o câmbio tá no lugar. Torqueadinha a parte de cima. Amanhã cedo a gente monta o cárter, daí tem mais os parafusos que vão torqueados no cárter. Mas nós estamos muito cansados agora, tá louco. Vamos dormir um pouco pra acordar daqui a umas horas aí e continuar batendo aí. Uma semaninha, né, pra ficar pronta. Cara, tem bastante coisa pra montar ainda, muita coisa. É detalhe, né. Mostra aqui pra pesada, aqui ó, vê todas as peças que estão no chão aqui. Direção hidráulica tem que adaptar a mangueira, chicote tem que fazer alguma adaptação ainda. Isso aqui é chicote, aqui tem os coletores, as coisas, o motor de admissão. Todas as peças de acabamento do carro que estão desmontadas. Vocês acham que é fácil, né, gurizada? Mostrar ali dentro do cofre como é que está por enquanto. Hoje a gente mal remontou, ABS ali, servo freio. É, tivemos que tirar os isolamentos, né, que foi chatinho de tirar aquelas fitas tudo. Mas o ABS, olha que bonitinho, tá tudo limpo, cara. Tá tipo, vai ficar muito bom. Parece novo o cofre, né. E depois a gente vai ter aquele cuidado especial pra não bater nas beiradas, nada. Pra não danificar a pintura nova, né, que é um pecado. E cara, vamos dar ali, vamos dar ali que vai ficar muito massa, cara. Vai ser um projeto, vai ser um projeto muito diferente. Eu não conheço no Brasil uma E36 com motor de 46, assim. O mais legal é que a gente tá, sei lá, vamos botar agora uns 10 dias fazendo, né. 10 dias, eu acho. E a gente não tá trabalhando pro time nisso que tem outro carro que a gente tá fazendo paralelo. Tá fazendo meio que fora do ar. Mas vai ser um swap feito muito rápido, assim, sabe. Tipo, muito na poleira. Vocês estão vendo a nossa casa acabada? Nem a barba estamos fazendo. Eu acho que desde o primeiro vídeo até agora, tipo... Cara... Temos que estamos se acabando, mano. Bota-se aqui fora. Apesar, vai ver que tá... Deixa a viada, deixa a viada. Cara, deixa a viada. Tá tadinha lá fora. Olha, chove. Olha, dá pra ver que tá claro. Tá chovendo ainda. Então vamos descansar, apresado. Vamos dormir, grisada. Amanhã nós continuamos. Amanhã a gente volta aqui com vocês. Amanhã você fica lá frente pro lugar, né. Sim. Amanhã o motor tá no lugar. 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 O suporte do lado da admissão, ele bate três furos e esse quarto fica um pouquinho deslocado. Então a gente vai ter que fazer um furo pra alongar, pra poder prender com os quatro parafusos, né. Aparentemente tem um modelo original de suporte que já vem com esse furo rasgado assim, né. Esse daqui não é. Então a gente vai ter que abrir com a broca, meu. Do lado do escape bate certinho, os quatro parafusos já testamos. Só no lado da admissão tem que fazer aí uma pequena adaptação. Então a gente já tá no acabamento final. A gente vai ter que abrir com a broca. Ah, mas vai ter que ir, né. Vai o monstro. O que é isso? 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 Eu quero ver se não vai bater a ruela, ali. Só tem que fazer um encosto, ali. Vai baixando aí que dá pra ver. Com pressão, tá senhor? A senhora? A gente vai se não bater a ruela, ali. Tá aqui ou não tá lá em casa? Só pra dizer que não foi pro Gameplay esse quarto Aí ó, montadinho Show de bola O que é isso hein? Olha lá que passa pra minha renta Diz Luz mandando ver aí, Diz Luz Diz Luz Vai ficar bonito de volta Essa parte que aparece, já deu uma viva Top, top do Max Diz Luz Diz Luz Diz Luz Diz Luz Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.